Eles, preservativos, fantasias e os tradicionais adereços de carnaval. O IMETO e IMEP estão de olho na quantidade e qualidade destes produtos. Produtos em unidades, muitas vezes botões, muito utilizados para a confecção de fantasias, as próprias miçangas, encontramos na contagem erro em unidades. A operação carnaval vai acontecer até o próximo dia 16. Os fiscais estão visitando lojas e recolhendo os produtos que vão ser analisados. O consumidor precisa estar atento. A embalagem do produto deve trazer a indicação quantitativa e do fabricante com as principais informações. A indicação quantitativa só é dispensável somente nas embalagens transparentes e de fácil contagem, como essa aqui, por exemplo. Aqui não tem nenhuma informação, mas logo de cara a gente consegue perceber quantos produtos tem aqui dentro. Se o consumidor encontrar dificuldades, ele pode fazer a denúncia no IMETO ou IMEP. Produtos pré-medidos são produtos embalados sem a presença do consumidor. Primeiro, ele deve observar se traz na embalagem a indicação ou do peso, ou a indicação em comprimento, ou a indicação em unidades, ou em volume. E depois, se realmente não trouxer essa indicação, caracteriza uma irregularidade formal, passível de denúncia. Pode estar denunciando para o IMEP pelo 3229-1702.